O que é isso? Meu pai tinha coleção quase toda de disco do Nat King Cole e do Frank Sinatra Então eu era bem pequeno, dois anos, sei lá Meu pai chegava do trabalho e colocava aqueles discos do Nat King Cole E eu ia andando atrás dele, como criancinha de dois anos E ouvindo aquelas coisas Então eu já sabia, um monte de música Eu canto com muito mais facilidade essas músicas do que as minhas próprias É muito engraçado isso Depois disso, mais ou menos com seis, sete anos Cinco, não lembro mais Meu pai me levou para ver o Help dos Beatles, o filme E eu fiquei fascinado pelo John Lennon Achei muito legal Meu primeiro herói antes de Batman, de Super-Homem De heróis violentos Foi um cara que falava de paz e amor Era o John Lennon, muito legal E aí um dia, meu pai foi, eu morava no Rio nessa época Meu pai, a gente morava em Copacabana Perto de uma confeitaria super tradicional do Rio de Janeiro Chamada Confeitaria Colombo E meu pai um dia chegou em casa com um amigo dele Deu um violãozinho menor para ele, assim E ele chegou em casa e falou Meu filho, eu estava andando ali perto da Colombo e tal E encontrei com o John Lennon Eu era pequenininho, assim Acho que eu devia ter uns cinco anos Eu acreditei, né? Falei, bom Aí ele falou, ó Eu falei com ele que você gostava dele Ele mandou esse violão aqui para você de presente Aí eu acreditei que eu tinha ganho um violão do John Lennon Aí eu peguei aquele violão Falei, bom Tem que fazer alguma coisa com isso, né? Afinal de contas, é de um cara muito importante Meio ídolo, assim E comecei a tentar tocar Só que tem que eu não sabia nada Não tinha Até que um primo meu de Belo Horizonte O Ricardinho me ensinou as primeiras músicas Assim, eu comecei a tocar Depois mudei para cá Aí parei, aí fui voltar com 15 anos Mesmo aí já rock and roll Tanto estrela no riacho e eu Feito um sapo solitário até Quase louco atrás de um beijo seu Tanto apartamento pra alugar Nosso casamento pra acontecer Um chá de panela pra esquentar Nosso amor e nosso bem-querer Vagalumes lá no breu do céu Tanto estrela no riacho e eu Feito um sapo solitário até Quase louco atrás de um beijo seu Tanto apartamento pra alugar Nosso casamento pra acontecer Um chá de panela pra esquentar Nosso amor e nosso bem-querer A primeira coisa que eu ouvi na minha vida Foram esses estandars de jazz Cantados pelo Nat King Cole Eu canto essas músicas com muito mais facilidade Do que eu canto as minhas Primeiro porque são clássicos mesmo São músicas que os caras fizeram E elas vêm com aquela luz assim Do céu só pode ser Porque é melodia que é super sofisticada E harmonia sofisticada Mas que você escuta uma vez E que fica com aquilo Vagalumes lá no breu do céu Tanto estrela no riacho e eu Feito um sapo solitário até Quase louco atrás de um beijo seu Tanto apartamento pra alugar Nosso casamento pra acontecer Um chá de panela pra esquentar Nosso amor e nosso bem-querer Vê se cabe no fundo da panela Uma ponta do mel no seu cabelo Um azul de voar pela janela Uma letra de canção de amor Só de giz de jogar amarelinha Ó de chuva de molhar devagarinho Caracol de carregar a nossa cama Na montanha do nosso caminho Vagalumes lá no breu do céu Tanta estrela no riacho e eu Feito um sapo solitário até Quase louco atrás de um beijo seu Tanto apartamento pra alugar Nosso casamento pra acontecer